Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evany Vieira aqui. Há três tipos de pessoas que não estão vivendo, estão sobrevivendo. Estão carregando pesos que não são seus, que não precisa carregar esse fardo todo, por isso que não estão conseguindo viver. Algumas pessoas até tentam o suicídio. Como eliminar três pesos da nossa vida? É isso que eu quero conversar com você hoje, nosso programa Dica Rápida. Vamos lá, o que são pesos? A Bíblia chama de fardos. Você já carregou fardo que não é teu? O que são isso? Problemas, sentimentos, emoções, responsabilidades que você não precisaria carregar. Não são seus, não pertencem a você, mas por algum motivo você que está carregando isso. Por isso que você não está aguentando, está quase arriando, está pensando besteiras, pensando em desanimar da vida, desistir dos seus projetos, porque está carregando um peso que não é teu. Vamos ver em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29, 30. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve. Se você está carregando um fardo, e está falando, está muito pesado, não estou aguentando, pastor. Então não foi Deus que te deu esse fardo. Você que pegou com as suas próprias mãos, e você deve eliminá-lo da sua vida. Senão você não vai conseguir viver, vai ficar difícil. Você não vai viver, você vai vegetar, você vai se arrastar, você vai aguentar. Tem gente que não vive, aguenta. E Deus não quer isso para você. Deus quer que você tenha vida, e vida com abundância, vida com alegria. No vídeo de João, capítulo 16, acho que o versículo 24 diz, até agora vocês não pediram nada, peçam e recebam para que a sua alegria seja completa. Deus quer completar a nossa alegria, mas a gente está fazendo besteira, pegando o peso que não é nosso. Tem vários pesos na vida. Hoje eu vou ensinar os três pesos difíceis de carregar, tá bom? Vamos estudar? Mas antes se inscreva em nosso canal, por favor, se você ainda não é inscrito. Se tiver sendo inscrito, tudo bem. Mas se você não se inscreveu ainda, está gostando, gostou do nosso vídeo, está gostando até agora, aperta em se inscrever. E do lado tem o sininho das notificações. Você aperta no sininho, e depois você aperta em todas, tá bom? Por que você tem que apertar em todas? Porque aí toda vez que eu lançar vídeo, ou entrar ao vivo nas nossas campanhas, o YouTube te avisa. Mas se você não clicar em todas, o YouTube não te avisa não, tá bom? Vamos lá então? O primeiro peso que a gente carrega é a culpa. A pessoa que sente culpa por tudo. O filho não passou no vestibular, ela vai lá e acha que a culpa é dela. Não é verdade? O marido traiu ela, ela acha que a culpa é dela. Às vezes o pastor também, a igreja fechou ou está indo poucos membros, a culpa é dele. Aí ele fica, ah, eu não sei, porque nada dá certo. Eu que sou o culpado. Eu que não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu não mereço estar aqui. Eu tenho que morrer. Tudo ele é culpado. Às vezes ele não tem culpa nenhuma. Porque as coisas acontecem, problemas acontecem. Dentro da igreja, no lar da gente. Problema de saúde acontece. Às vezes parente nosso morre e a gente fica, ah, o que eu deveria ter feito para livrar? Às vezes não deveria ter feito nada, simplesmente pessoas morrem. O meu pai morreu de câncer. Eu lutei tanto pela vida do meu pai, intercedi, orei, fiz jejum. Ele foi salvo, mas ele morreu. Nada que eu fizesse ia alterar isso. Chegou o tempo dele. Há tempo para todo mundo. Eu não posso sentir essa culpa, eu fiz minha parte. Você está entendendo? E quantas pessoas carregando culpa por coisa que não é tua. Esse peso não é teu. Larga isso. E mesmo se você errou, cometeu algum erro, todos os pecados são perdoados. A não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas não vem ao caso aqui. Então, se você pediu perdão, Deus te perdoa. Bola para frente, esquece. Quem nunca errou? Quem nunca errou? Quem atira a primeira pedra, na verdade? Olha o que está escrito em 1 João 3, 21. Amado, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Está vendo? Se o meu coração não me condena, eu fiz tudo o que eu deveria ter feito. Então, eu tenho que ter confiança diante de Deus. Não posso aceitar a culpa. Porque tem um demônio da culpa também. Ele fica falando. A culpa é sua. Você vai ver só. Deus vai te cobrar. Você vai sofrer a vida toda. Você acha que é Deus falando com você. Não é. É o inimigo querendo te apavorar. Deus não fica jogando o pecado na cara da gente se a gente já se arrependeu. Quem faz isso é o demônio, é o espírito de acusação. A Bíblia diz em Romanos 8, 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o espírito. Então, não tem condenação para você se você já se arrependeu. Entendeu como vencer a culpa? Faça isso e esse peso vai ser eliminado. Vamos ao segundo peso? Segundo peso, relacionamentos errados. Poucas coisas tiram mais a força da gente do que um relacionamento amoroso e de amizade com pessoas erradas. Tem pessoa que quando entra na vida da gente, suga a energia da gente toda. Suga a alegria da gente. Você já teve namorado assim ou namorada? Que você estava bem. Quando você se encontra com a pessoa, a pessoa parece que te suga. É aquela crise de ciúme. É briga toda hora. A pessoa é uma pessoa carregada, porque você está num relacionamento errado. Você está carregando esse fardo que não é teu. Você tem que eliminar esse peso. Eu estou falando namoro, não casamento. Casamento tem que procurar consertar. Evite o divórcio a todo custo. Eu estou falando namoro. E às vezes também tem a amizade. Você está bem dentro da igreja, buscando ao Senhor. Está sendo usado por Deus, está pregando, está dirigindo o culto. Mas começa a ter amizade com uma pessoa, começa a andar de dois em dois. E quando você está com essa pessoa, essa pessoa fala mal da igreja para você. Fala mal do pastor e você já está desanimando. Aí você carrega um peso. Que peso é esse? Peso de relacionamento errado. Você não pode andar com gente que não presta. Essas pessoas vão te levar para o abismo. É melhor ter amizade com Deus do que com o homem. Tem pessoas que Deus preparou para andar com a gente? Preparou. Mas tem pessoa que veio parece que do inferno para nos perturbar. Você lembra da história de Sansão? Sansão era um homem de Deus, matava mil homens com a queixada de jumento. Um homem que botava para quebrar. Mas quando ele arrumou a namorada Dalila, a vida dele foi para o espaço. Ele pegou um peso que não era dele, a ponto de ele ficar cego e ser humilhado pelos inimigos. Não entra nessa não. Joga as Dalilas para fora da tua vida, para você ter mais santidade e intimidade com o teu Deus. Olha em Provérbios 13 e 20. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Está vendo? O companheiro dos tolos vai sentir alegria. Não. Vai sentir aflição. Não ande com gente tola. Então pessoas erradas tiram as nossas energias. Pessoas certas nos ajudam a vencer as tribulações. Porque tem pessoa que se aproxima da gente para roubar o nosso dinheiro, se aproveitar de nós, brigar com a gente, ter inveja da gente, fazer macumba contra a gente, tentar fazer pergunta para descobrir como é que você está vivendo, para poder te criticar. E você ainda não percebeu isso, né? E você todo inocentemente andando com a pessoa. Por isso que você está sentindo esse peso. Até na hora de dormir você não consegue orar. Até as suas costas. Porque quem está com esse peso, as costas arriam um pouco. Porque a pessoa que fala com o outro assim, em vez de ficar ereto, fica assim, não sei se você já percebeu, as costas mesmo fisicamente, chega a riar assim o ombro, entendeu? É horrível isso. Então vigia. Relacionamento amoroso ou amizades erradas acabam com a sua vida. É um peso desnecessário para você. Vamos ao terceiro e último peso de hoje. A mágoa. Tem muita gente que guarda mágoa. Não perdoa de jeito nenhum. É por isso que fica carrancudo, fica desanimado. Ah, pastor, eu não tenho força de ir para a igreja, não. É, irmão? É. Ah, eu também não estou com disposição para casar, não. Ah, eu não vou ficar procurando um amor, não. Ah, eu não estou com disposição, estou desanimado de buscar um emprego. Por que as pessoas fazem isso? Normalmente, vai conversar com elas. Elas estão com mágoas. A mágoa é um peso terrível. Joga você para baixo totalmente. Tem pessoa que tem mágoa do pastor, mágoa de ex-marido. Mágoa de vizinho, mágoa da mãe, do pai, que morreu um tempão. Sabia que tem pessoa que tem mágoa de gente que já morreu? Essa pessoa fica sempre amargurada, difícil dar um sorriso. E acaba desviando da presença do Senhor. Perdoe as pessoas. Sabe por que você tem que perdoar as pessoas? Porque você é a mesma coisa que as outras pessoas. Você que se acha superior. O diabo colocou na tua cabeça que você não faria isso. Como não faria? Você é quem? O apóstolo Pedro mesmo disse que todo mundo podia negar Jesus, menos ele. Ele foi o primeiro a negar. Não existe isso de que eu sou melhor do que os outros. Me perguntam muito nas redes sociais. Pastor, como é que eu faço para perdoar? Só se é ser humilde. Como assim? Só se é considerar o outro fraco. E que você poderia ter feito a mesma coisa no lugar do outro. A pessoa diz, eu não faria. Aí é arrogante. Entendeu? Nenhum arrogante perdoa. Entendeu? Para perdoar tem que ser humilde. Lembra quando José do Egito perdoa os seus irmãos? Por que ele perdoa os seus irmãos? Porque ele sabia que ele também poderia ter feito isso. Na cabeça dele ele não ia fazer. Mas só que ele era ser humano. Ele estava sujeito a isso. Então como ele era humilde, ele conseguiu perdoar. Um monte de pessoas fazem maldade comigo. Minha família já fez maldade comigo. O pessoal da igreja já fez maldade comigo. O que eu penso? Eu penso o seguinte. Poderia ser eu. Poderia estar influenciado pelo demônio e fazer a mesma coisa. Então eu vou perdoar. Mesmo porque ninguém faz mal para mim não. Ele pode achar que está fazendo mal, mas lá na frente Deus vai redundar em glória. Deus só me honra. Só me honra diante dos meus inimigos. Eles tentam me derrubar e Deus me coloca lá em cima. Então para que eu vou ficar com mágoa deles? Quem fica com mágoa prejudica a si mesmo. Vai ter doença depois porque a mágoa chama o câncer. Não sei se você já estudou doença psicossomática. Você, a mágoa, vai trazendo depressão, angústia. E você, no emprego, você não é bem querido, não é bem quisto. Porque o patrão fala, nossa, a pessoa está sempre carrancuda, está sempre reclamando. Pessoa magoada não é feliz, não consegue casamento. Os filhos não têm prazer em ficar com ela. Você não ganha nada ficando magoada. Joga esse peso fora em nome de Jesus e perdoa a pessoa. E Deus é que vai tratar com ela. Se Deus quiser puni-la, aí é com Deus. O seu papel é perdoar. Mateus 18, é o que vamos ler agora, 21 ou 22. Está escrito assim. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe respondeu, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Ao que Jesus fala aqui, você tem que perdoar direto. Isso aqui é uma figura de linguagem. Claro que não é 490 vezes que a pessoa deve perdoar a outra. E sim, é um número infinito de vezes. Isso aqui é uma figura de linguagem. Então diz pra Pedro, Pedro, você tem que perdoar quantas vezes a pessoa pedir perdão? Porque você também é pecador, Pedro. Não se esqueça. Se você não perdoar ele, eu também não perdoo você. Olha aí. Então aí ficou a questão. Se eu não quero perdoar as pessoas, eu não tenho direito do perdão a Deus. E se eu não tenho direito do perdão a Deus, eu vou pro inferno. É muito sério isso que eu tô falando. Então como vencer a mágoa? Perdoando todo mundo. Entendendo que todas as pessoas são fracas. Forte é Deus. Aprenda a perdoar. Pro sorriso voltar aos seus lábios. Pra sua família, seu patrão, seu pastor, agradecer a Deus pela sua vida. É tão bom chegar nos lugares e sorrir, né? Passar uma áurea boa. Passar o Espírito Santo pras pessoas. Mas a gente só consegue sorrir de verdade, com sinceridade, quando não estamos carregando um peso que não é nosso. Esquece o passado. Tudo teve um propósito. De repente, se você não tivesse sofrido desse jeito, você não estaria na presença de Deus. O sofrimento redunda em glória pra Deus. Voltando a José do Egito. Olha o tanto que ele sofreu e depois ele foi governador do Egito. Olha quanta honra que Deus deu a ele. O segundo homem mais poderoso da terra. Num dia ele estava preso na masmorra. No outro dia ele já era o segundo homem mais poderoso da terra. Olha como é que Deus faz. Mas José aceitou o processo. Você tem que aceitar o processo de Deus na sua vida e liberar perdão pra quem você precisa liberar. Mesmo que a pessoa já tenha morrido. Fale com Deus. Deus, eu libero perdão pra essa pessoa. Meu coração tá limpo, Senhor. Porque ele pecou, eu também pequei. Todos nós somos pecadores. Perdoe, Senhor. Meu Deus, limpa o meu coração. A Deus vai lá e limpa. Tudo que Deus tá permitindo na tua vida é pra você crescer espiritualmente. Você tem que entender isso. Tá bom? Se esse vídeo sobre tirando o peso das costas te ajudou, deixa o seu like. E vai lá agora e compartilhe. Você não pode deixar de compartilhar esse vídeo. Pra que mais pessoas tirem o peso. Tá? Tem muita gente passando peso perto de você, na sua família. Vai lá. Quem que você acha que tá com peso? Vai lá. Compartilhe no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Telegram. Onde você quiser. Pra que mais pessoas sejam abençoadas. Deixa o seu like também. Tá bom? Então, conta com a gente aqui. Toda semana estamos aqui em campanhas também. Terça, quarta e quinta nós estamos em campanhas pela sua vida. Campanhas de oração. Onde a gente ora forte pela sua vida. E mais vídeos no decorrer da semana. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Paz. 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 Amém.